Junto à Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, o novo espaço de cultivo foi inaugurado. A Horta Urbana de Paranhos nasce de uma parceria entre o município do Porto e a Lipor. É o 13º espaço deste género na Invicta. A nova horta é constituída por 32 talhões. Cada espaço de cultivo, com cerca de 30 metros quadrados, é explorado por um cidadão que tem de se inscrever previamente. O projeto Horta à Porta obriga a que todos os novos utilizadores frequentem uma formação. Susana Freitas, técnica superior da Lipor, explica que existem dois grandes objetivos neste curso. O projeto Horta à Porta tem subjacente de duas grandes componentes. Por um lado, promover a compostagem caseira nas hortas e, por outro lado, também fomentar uma agricultura mais sustentável. Portanto, nós procuramos que os nossos utilizadores, para além de cuidarem do nosso solo, também consigam, no final, retirar os alimentos com a melhor qualidade possível. Este projeto tem como principal finalidade a agricultura biológica, sem qualquer utilização de químicos. Para isso, é oferecida a cada utilizador um balde de compostagem que promove a produção de adubo natural. A intenção aqui é também promover a reciclagem dos resíduos orgânicos que nós produzimos nas nossas casas. Portanto, quando estamos a preparar os alimentos, as cascas, as cascas dos ovos, as folhas velhas das couves, colocar num baldinho que também é entregue junto com o equipamento. Quando vêm à hortinha, trazem esse baldinho e adicionam ao combustor. Ao final de seis a nove meses, por isso, dependendo um bocadinho também das condições e da utilização de cada pessoa, ou do cuidado que tem com o equipamento, tem o adubo natural para aplicar no seu solo. Emelete Dinho, de 69 anos, é uma das novas hortelobas de Paranhos. Inscrita desde 2018, cumpriu o sonho de ter o seu próprio pedaço de terra. O espírito de comunidade é outra das vantagens desta experiência. Foi sempre um sonho meu. Um sonho porque sempre gostei de plantar, mesmo em casa, num baso, em algo, pôr lá qualquer coisita e ver a nascer. Eu acho que aqui vai ser muito giro, porque quando as pessoas estão cá, eu gosto de ver, gosto de me perguntar, porque uns já sabem, outros estão a aprender como eu, mas quem sabe vai partilhando. E isto da partilha, eu acho que é muito belo. E então aqui acho que me vou sentir muito feliz. No futuro, a Câmara Municipal do Porto pretende continuar a aumentar estes espaços. Filipe Araújo, vice-presidente do município, avienta que a Horta de Oliveira, em Campanhã, vai ser expandida. A Horta de Oliveira é a que tem maior dimensão, tem cerca de 80 talhões neste momento, e a qual nós ainda vamos expandir este ano para, eu penso que são mais de 19 talhões neste momento. E portanto é uma horta que tem, pela sua dimensão, é um espaço que é muito vivido, até pela população ali à volta. Esta é de menor dimensão, mas tem 32 talhões, portanto já é considerável, e teremos sempre à procura de novos espaços. A rede de hortas da cidade do Porto conta com 144 talhões municipais. A área total cultivada é de aproximadamente 4.500 metros quadrados, a que se somam mais de 270 talhões de instituições privadas.